Música Bom dia meus caríssimos, meus diletos telespectadores, eu sou Ailson Lino e esse é o programa Carros e Consórcios, o seu companheiro de todas as manhãs de sábado. A partir de agora, eu e você, vamos juntos nessa nave do sucesso, do progresso, do carro zero quilômetro e das possibilidades de você adquiri-los. Tanto faz zero, como o semi novo de todas as marcas, sem juros, a partir de R$ 460 mensais, através do Consórcios. Fique atento, hein? Lápis e papel na mão, porque o show de ofertas vai começar e o plantão já está no ar. Conto com você, é só ligar que nós vamos nos encontrar. Venha adquirir seu carro novo ou semi novo através do Consórcio. Estamos de plantão. Ligue agora. Pois é, Carros e Consórcios provando para você algo que você deve saber. Eu quero falar disso aqui, ó. Cinco anos de garantia Hyundai, com detalhe. Fecha aqui para mim, amigão. Sem limite de quilometragem. Porque tem muitos carros aí que tem uma longa garantia, mas tem limite de quilometragem. É I.O. Aqui não tem I.O. São cinco anos e ponto. Se você rodar 5 mil quilômetros ou 500 mil quilômetros, a garantia é a mesma. Faz ou não faz a diferença? E eu quero falar para você de Creta. Esse carro tem sido a mola propulsora das SUV do mercado. É a mais vendida, é a mais querida e é a mais jovem. Esse lançamento da Hyundai HB20, que é o Creta, arrebentou a boca do balão. Atende mulheres, homens, estudantes jovens, pessoas de todos os níveis, de todas as classes, de todos os gostos. Engraçado, tudo se uniu aqui no Creta. Ele consegue atender a todas as demandas e é o primeiro, é o mais vendido. E estamos com uma promoção do consórcio, sem juros. É só você ligar agora ou entrar no site Carros e Consórcios, pedir uma simulação do Creta ou chamar um vendedor na sua casa para você fazer o consórcio. E se você quiser chamar um vendedor e quiser um vendedor ou uma vendedora específicos, eu vou chamar um aqui agora para te apresentar, tá certo? Então eu quero falar com ele, com meu amigo Edilson, tudo bem? Tudo bem. Primeiro eu quero que você diga o seu contato para as pessoas que quiserem fazer consórcio com você, especificamente, te chame. Ó, meu número é 981-64-5566. Põe no ar, Igor. Põe no ar. Edilson tá aqui, ó. Edilson da Costa, o crachá de identificação. Tá no peito com o Grande Coreia Hyundai. Isso para te dar segurança, tranquilidade e certeza de que você tá fazendo o consórcio direto da casa, direto da fábrica, direto com a Grande Coreia. Essa é a primeira segurança que você precisa. E depois de contemplado, é o Edilson que vai te entregar as chaves do seu carro. É o Edilson que vai viabilizar o seguro do teu carro e também o emplacamento e as revisões periódicas. Agora vamos falar de consórcio. Para comprar um consórcio hoje, quais os documentos que você exige, Edilson? Ó, primeiramente, para você fazer o consórcio, vou precisar do seu habilitação ou a identidade, o comprovante de residência e simplesmente a primeira parcela do seu consórcio que você vai fazer. Simplesmente só isso. Mas quando ele fala habilitação, não é a carteira se você sabe ou não sabe dirigir, não. É porque na habilitação tem os seus dados. Não precisa apresentar a habilitação, identidade, CPF, comprovante da sua casa, onde é que você mora. Só isso, acabou. Pagando a primeira parcela, está no grupo, né? Exatamente. Você paga o valor da primeira parcela, já pega um grupo já, pode ser um grupo novo ou um grupo em andamento. Aí você oferta o lance e a gente entrega o carro para você. Vamos explicar para ele o que é que é grupo. Grupo, você já sabe, é reunião de pessoas em grupos fechados com número determinado. Por exemplo, eu tenho um grupo com 300 pessoas, por exemplo, em 70 meses, em 84 meses, em 60 meses, você escolhe o prazo. E todos os meses, a gente entrega uma certa quantidade de carro naquele grupo específico. Então, no prazo que você contratou, todos vão estar de carro na mão. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o último, todos vão receber o carro. Não é jogo de azar. Consórcio é líquido e certo. Todos vão estar com o carro na mão. Por falar em grupo, eu quero que o Edilson explique para você. Existem grupos mais velhos que já estão com muito tempo de vida, já entregou vários carros, portanto, ele tem um saldo bom e quase mais ninguém dá lance, porque a maioria já está de carro na mão. Então, os lances aí é muito baixinho, né, Edilson? Exatamente. E tem um negócio bom para você. Você concorre também pelo lance e você também concorre pelo sorteio. Deus pode também abençoar você e a gente poder entregar o seu carro pelo sorteio. O lance é o bom que você vai ofertar o lance e o seu lance vai abater nas suas quantidades de parcelas. E quem tiver um carro semi novo e quiser também ofertar como lance, a gente dá um troco e a outra parte ele quita. Exatamente. Se você quiser dar o seu carro como lance, também você pode dar como lance e a gente faz a troca de chave. Você dá o seu carro e pega outro. O Edilson está de plantão, estamos de plantão. Viu quanta explicação o Edilson falou aqui para você? O telefone dele está aí, chama. Tem muito mais perguntas que você gostaria de falar para ele? Então chama para conversar, tá certo? Estamos de plantão esperando a sua ligação. Valeu, Edilson. Boas vendas. Vai lá atender a sua galera, meu irmão. Vamos para cá, vamos falar de carro, vamos falar de Hyundai. Eu estou na Avenida Augusto Montenegro, na casa da Hyundai HB20, para falar para você dessa máquina. Aqui é o concurso, é fora de qualquer disputa. Eu estou falando do HB20 Ratback, que tem feito o maior sucesso de vendas no Brasil. Por isso que ele é a HB20, a Hyundai Brasileira. Esse carro aqui tem batido todos os recordes de vendas. Atende todo o público, público jovem, público meia idade, público da melhor idade, mulheres, homens, jovens, estudantes, trabalhadores, aposentados. É esse carro, para quem gosta de carro compacto, estaciona fácil em qualquer lugar. Um motor que tem uma durabilidade extraordinária, uma tecnologia de ponta aqui embarcada, tá? E na hora de você vender, você vende pelo preço extraordinário. Agora, para fazer o consórcio, tem que ligar para a gente. Estamos de plantão, com 50 vendedores esperando você. E você sabe com quem vai falar. Eu vou chamar a Andrea. Vem para cá, minha linda. Tudo bem com você? Como vai, Andrea? Tudo bem. Qual o seu telefone? 84838261. 84838261. Põe no ar. 84838261. É isso? Isso. Fácil de gravar. Andrea é o nome dessa jovem que está aqui conosco, vendendo cota de consórcio. Os clientes querem saber, para fazer uma cota de consórcio, eu preciso ter carteira assinada? Não, autônomos também, com preferência. Outra coisa, Andrea, tem muita gente que é motorista de aplicativo. E eu fiz uma pesquisa, e a grande maioria pagam aluguel do carro. E vai pagar para o resto da vida, e o carro não é dele. Pensando nisso, nós desenvolvemos para você, motorista de Uber, uns grupos de consórcio que vai atender a sua necessidade. Para isso, é só ligar para a Andrea, né? Exatamente. E também, a maioria dos meus clientes são tudo Uber. Todos Uber. Você está vendo? A maioria dos clientes dela são todos Uber. O que você está fazendo se você dirigir o aplicativo? Liga para a Andrea agora, que ela vai te chamar, tá certo? Vamos agora para outra vertente. As pessoas que entraram no mercado de trabalho agora, jovens iguais a você, entrou no mercado de trabalho, precisa de um carro para se locomover com mais facilidade. Um carro usado, na garantia, com tranquilidade, segurança, a partir de quanto a parcela? 420 reais. Teve 18 anos, já entra no consórcio? Já entra no consórcio. Agora, vamos falar para quem não quer carro, e quer fazer um investimento. Ele pode pagar o consórcio, uma forma de poupança, e depois retirar o valor em dinheiro? Exatamente. Está aqui. Tudo que eu perguntar, ela responde na hora. Está esperando o que? Ela está de plantão, esperando sua ligação. Quem quiser sua visita agora, é só ligar. Só ligar que eu estou indo. Faça isso e seja feliz como propaganda de refrigerantes. Valeu, Andrea. Boa sorte, boas vendas. Eu me chamo aí, eu sou um lindo, e as minhas redes sociais têm o meu nome, tá certo? E tem o nosso site, carroseconsórcios.com.br. Tem um S no plural. Carroseconsórcios.com.br. Acessa lá. Olha, que eu vou mostrar para você aqui agora. Eu vou falar de HB20 para você. Eu só posso falar de carro zero nesta casa de HB20. Olha aqui. Que máquina possante. HB20S. Eu queria que você, Godil, meu cinegrafista, detalhasse esse carro na lateral. Eu vou entrar aqui no lugar do motorista, e vou abrir a porta aqui para você. Mostrar esse carro por dentro. Pit desse carro. Primeiro volante, esse carro monteado. Você tem regulagem de profundidade e de altura para as pessoas de tamanhos diferentes. Os bancos você pode fazer, aqui ó, regulagem de distância, de altura, o câmbio automático, o cockpit dele aqui, o painel ao alcance, todas as coisas ao alcance das suas mãos no volante, e a digeribilidade desse carro, a segurança, a tranquilidade é muito grande. Eu estou falando de um HB20S, que é o sedã. O porta-malas desse carro é o maior da categoria. O espaço interno cabe à sua família, cinco pessoas adultas, confortavelmente. E está vendendo demais, demais, demais esse carro. Porque, além dele ter essa tecnologia, essa beleza, esse design, é um carro muito desejado. Muito bonito. É um carro pujante, bacana, né? Legal. Sabe quando você paga por mês? R$ 780,00 mensais na parcela do consórcio sem juros. Se você ligar agora e fizer isso, você vai concorrer a um prêmio de R$ 25.000,00. E se ganhar, quinta metade do carro, basicamente, né? Eu quero falar com o meu amigo. Vem pra cá, rapaz. Tudo bem com você? Tudo bom, Ilson. Esse é o Antônio Simões Júnior. Fala seu telefone. 8262-4654. Igor, ele vai repetir, você põe no ar. Fala seu telefone. 8262-4654. Ligue, mande um WhatsApp, que a gente faz um atendimento personalizado. A gente vai até você e leva a melhor proposta para estar mostrando para você como você pode adquirir o seu veículo com facilidade. O Antônio Simões Júnior faz parte da nossa equipe de 50 vendedores aqui da Hyundai e que está sempre, é uma exigência nossa que se apresente, com crachá de identificação, com uniforme, com carteira assinada. Isso para dar segurança ao nosso funcionário. Ele em segurança, ele te transmite segurança. Depois que você faz o consórcio, quer dirimir qualquer dúvida, é aqui que você vem. Na hora da contemplação, é aqui que você vem. Na hora de faturar o carro, é aqui que você vem. Na hora de fazer o seguro emplacamento, é aqui que você vem. Na hora de fazer suas revisões periódicas, é aqui que você vem. Na hora de trocar seu carro, é aqui que você vem. É ou não é mais seguro? Isso faz a diferença. Agora, uma novidade para motorista de aplicativo. Explica para eles, Antônio Simões Júnior. Então, você que é motorista de aplicativo, hoje está trabalhando, pagando aí um aluguel altíssimo, de mil, mil e quinhentos reais mensais. Hoje, a gente tem uma condição para você pagar uma parcela de 463, se você não tiver entrada. Liga para a gente, a gente sempre está tendo condição promocional. Se tiver só a parcela, liga para a gente só para se informar como é que funciona, que a gente vai mostrar para você uma condição promocional, se nós estivermos tendo no momento, para você estar pegando o seu veículo com essa parcela. Se você tiver um lance, nós vamos mostrar qual é o caminho para você pegar através desse lance. Ligue, tire suas dúvidas, nós vamos até você, fazemos um atendimento personalizado. Mande um WhatsApp, já volto a falar novamente, 8262-4654. Agora, o que Antônio Júnior falou é uma coisa interessante. Você é motorista de Uber. Você sabe quanto? Se você fizer uma corrida, uma só, de 15 reais, todo dia você guarda uma corrida de 15 reais, no final do mês você tem 450, que é uma prestação de um carro, né? Sim, sim. Nós temos prestações de 463. Eu tenho hoje uns 80% dos meus clientes me falam, me procuram, que estão gastando mil, mil e quinhentos por semana. Com isso, a gente tira um carro para você com a maior facilidade. Você que está andando de ônibus, se botar na ponta da caneta, quanto você está gastando de passagem por dia, eu tenho certeza que você vai ter a parcela para tirar o seu carro. Então, vamos tirar o seu carro pagando um carro. Você fazendo consórcio, você não se empreende um financiamento que você vai ter que pagar dois, três carros. Faça um consórcio, me procure, que eu vou lhe mostrar como é que você vai fazer uma compra inteligente pagando apenas um carro. Olha, o que o Antônio Simões Júnior está falando aqui são coisas interessantíssimas. Agora, imagine o que ele não tem de informação para te passar se você chamar ele agora. Ou se você vier aqui tomar um café com a gente, estamos de plantão. Agora, nesse momento, no feirão especial para você, senta com o Antônio Simões Júnior e traga suas dúvidas. É para trocar um carro novo? Um usado por um novo? É um usado por um outro usado? É um consórcio para guardar dinheiro? É um consórcio para você investir para o futuro? Qualquer que seja a sua necessidade. E se você vier agora, que estamos de plantão, ou ligando para o Júnior, ou vindo aqui e fizeram consórcio, você vai concorrer toda semana a um prêmio de R$ 25 mil. Isso é extra. Por fora, não tem nada a ver com o carro. Só pela sua escolha, por nos escolher, a gente dá esse prêmio em ação para você. Todo sábado você concorre ao prêmio em dinheiro de R$ 25 mil. Só para ter você em casa, a gente dá essa colher de chá. Isso faz a diferença, né, Antônio Júnior? Com certeza, faz a diferença. Você fazendo o seu plano, você já concorre a R$ 25 mil semanais, cinco sorteios no mês pela Loteria Federal. Ah, não vou ganhar, ganha. Já entreguei vários prêmios para vários participantes. Aqui nessa concessionária, você pode ganhar R$ 25 mil pagando o seu carro, pagando o seu bem, pagando o carro que é para você. Pois é, estamos aqui agora de plantão. Estou dentro da loja da Hyundai, na Augusto Montenegro, de plantão. Todo mundo está vindo para cá. Hoje é sábado, vem nos visitar. Se não quiser e não puder, vir aqui. Chama que a gente vai. Nós temos 50 vendedores esperando a sua ligação para interagir com você. Estamos de plantão. Venha ver de perto. Não escute vizinho falar, não escute amigo falar. Venha ouvir de quem entende, de quem é técnico. Venha ver para crer. Faça como... É Noé que fala... É Noé, não. É Maomé, né? É Maomé, né? É Maomé que vê. Quando vem a montanha, nós vamos até o Moé. Não faz isso. O Antônio Júnior está aqui. Eu também estou esperando a sua ligação ou esperando a sua presença. Mas venha já. Carros e Consórcios, juntando todas as marcas aqui num só lugar. E o sucesso continua no programa Carros e Consórcios, agora na casa da Volkswagen, na Grande Belém, na Avenida dos Mundurkus 3030. Aqui é onde você realiza o seu sonho. Do seu carro zero quilômetro sem juros ou semi-novo, do jeito que você quer, do jeito que você procura, do jeito que você deseja, do jeito que você merece. Portanto, toma iniciativa. Estamos de plantão hoje, sábado. Vem para cá, vem realizar seu sonho. Traga a família, traga a sogra, traga o sogro, traga o vizinho. Bate na porta do vizinho, traga a galera. Venha ver os carros, venha comprar seu consórcio, faça de tudo, porque eu quero que você seja feliz como propaganda de refrigerantes. Quero falar dessa maravilha de lançamento, de reestilização, eu diria para você, que é o novo Polo Ratback Highline. Rapaz, falar de Polo, com essa nova versão, é falar da beleza redundantemente. É falar da segurança, é falar da robustez, é falar da tecnologia de ponta embarcada deste carro. É falar de preço, de qualidade, de satisfação e prazer em dirigir. O novo Polo, ele está sendo fabricado com a mesma performance em todo o mundo. O Polo que você dirige no Brasil, é o mesmo Polo que você dirige em qualquer parte da Europa e Estados Unidos. Portanto, você está num carro com a tecnologia de ponta extraordinária, o carro com design super futurista, e o melhor, o preço e as condições de aquisição deste carro aqui na Grande Belém do Pará, na Volkswagen, na rua dos Munduro, com os 3030, é simplesmente tudo o que você queria, tudo o que você esperava. Você pode pagar através do consórcio sem juros. E na comodidade do teu lar, na comodidade da tua casa, a gente preparou uma equipe de vendas para levar até você a nossa empresa. e vou te apresentar ele, o campeão absoluto, José Lima. Tudo bem, meu irmão? Bom dia, Ilson. Tudo bom? Tudo legal. Bom dia, telespectadores. Estamos juntos, viu, Ilson? Eu quero que você passe o seu telefone, o WhatsApp, onde as pessoas podem conversar com você. Meu telefone, o WhatsApp, é o 981 70 2588. Ligue e tire suas dúvidas. A gente vai até a sua residência agora. Faz um orçamento sem compromisso. Nosso trabalho é visitar você. Então, liga, sai desse sofá agora, corre, anota o telefone, liga que a gente está chegando aí com você agora, Ilson. Olha, galera, eu vou dizer uma coisa para você. O José Lima, eu vou falar assim, mais particular. Está conosco já faz um bom tempo, está certo? Ele saiu, foi fazer uns cursos, voltou mais preparado, voltou mais forte, voltou mais tranquilo e mais conhecedor. Ele se apresenta sempre assim, com o uniforme da Grande Belém, com o crachá de identificação e com conhecimento profundo de causa. Portanto, eu recomendo que você ligue agora para o José que você não vai ter apenas um vendedor tão somente. Você vai ter um consultor, um vendedor e uma pessoa que vai acompanhar a sua compra, a sua cota de consórcio do início ao fim. José, agora tem um filão no mercado que é a galera, que é motorista de Uber, de aplicativos. E eles pagam normalmente aluguel, 80% deles pagam aluguel de R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000. Então, nós estamos abrindo agora um grupo especial e grupos em andamento para atender essa galera. Como é que esse pessoal de aplicativo pode chegar até você ou você explicar como funciona? Então, pessoal, esse pessoal que trabalha na área de Uber, geralmente eles pagam uma diária e o seu até de R$ 80,00 por dia. Então, se você fizer um consórcio hoje, tem parcelas a partir de R$ 463,00, que você juntando uma base de R$ 15,00 por dia, você vai estar pagando a parcela do seu próprio carro. Você não vai estar pagando um carro alugado. Você vai fazer seu consórcio, comprar o carro conosco, você vai estar pagando o próprio aluguel do seu próprio carro. E outra coisa, existem grupos em andamento onde os lances estão bastante acessíveis e onde ele pode tirar até com R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 1.000,00? Isso. Nós temos grupos que muitas das vezes saem por sorteio carro. Você vai fazer seu consórcio, às vezes você vai ter a chance de ser sorteado ou então ofertar lance. A questão de cotas em andamento, a gente também vai lá no sistema, procura uma cota que caiba no seu orçamento e já cadastra você com essa cota já em andamento. Então, ela facilita E tem lances a partir até de um real, você não se priva, poxa, eu só vou dar entrada se eu tiver 10 mil, eu só vou ofertar lances se eu tiver 7 mil, não. O lance ele é a partir até de um real, não significa que tiraria com um real, mas você já pode ofertar lances a partir de um real. E quando o José fala lances a partir de um real, porque existem esses grupos que ele está falando, são grupos que a maioria das pessoas já foram contempladas, já foi contemplada a maioria, e tem gente, tem meses que nem lance acontece nesses grupos. Se não tem ninguém que deu lance, se desse de um real, tiraria. Então assim, e para vocês, motoristas de aplicativo, esse grupo também tem uma especialidade que é um prêmio de 25 mil, não é? Você que vai fazer o consórcio hoje, você vai participar toda semana, o mês tem 4 semanas, você vai participar 4 vezes de um prêmio de 25 mil reais. Você ganha, a nossa empresa ganha e nós somos consultores, também ganhamos. E para isso, a gente vai com afinco, faz uma documentação perfeita e faz você participar de toda essa bênção que Deus tem para você nessa manhã. E inclusive existem meses que tem 5 semanas, você tem a condição de 5 chances de tirar esse prêmio de 20 mil, especialmente para você, que é motorista de aplicativo. Hoje você está de plantão, aqui, e onde você quer que esteja a gente vai. Então chama a galera que é hoje o dia. Sai desse sofá agora, liga para o telefone que está aparecendo no VT, 981 70 2588. Liga que eu vou estar em você, vou só lá fazer um orçamento sem compromisso. Liga que a gente está chegando aí com você, tá bom? Bom dia. O telefone do Josiel está no ar, é o WhatsApp. Manda o WhatsApp, se você não puder vir aqui, ele vai até você. Mas tome iniciativa, ligue agora para o Josiel, que vale a pena você ouvir, vale a pena você perceber, vale a pena você fazer conta, vale a pena você conversar, vale a pena você fazer o consórcio. Ligue agora, que você com certeza vai ter a diferença e aquela preocupação que você tinha de adquirir um novo carro acaba. O consultor Josiel vai realmente resolver o seu problema. Conto com você, nós contamos com ele. Valeu Josiel, boa sorte, vai lá. Bom dia, liga pessoal. Valeu galera, vamos falar de carro, estou aqui no pátio, no showroom de novos, para mostrar para você o Volkswagen Up. Esse carro, de novo eu falo para vocês. O nosso programa Carros e Consórcios, ele está presente em todos os lançamentos no Brasil e fora do Brasil. E recentemente tivemos na Europa e a gente vê o Volkswagen Up rodando lá, tanto quanto roda aqui. É uma extraordinária participação no mercado automotivo, é o Volkswagen Up. Além de ser bonito, bacana, versátil, modelo europeu, bacana. Ele tem um preço extraordinário, uma qualidade bacana e está no consórcio sem juros, sem juros, está certo? Estamos de plantão hoje aqui na Grande Belém, na Rua dos Mundurucus 3030, onde você pode comprar o seu carro novo e semi-novo com passagens de R$ 460. Vem visitar a gente agora, vem visitar, não está podendo vir não, ligue agora, mande um WhatsApp que a gente vai até onde você estiver, ok? Então vamos falar com mais vendedores, então vamos falar com essa loira linda, maravilhosa. Olha como ela está bonita, gente. Rapaz, o pessoal daqui é muito... Tudo bem, minha linda? Tudo bem, querido. Fala para mim, o seu telefone para a galera e o seu nome. Regina Carla 8192-7399. O telefone que a Regina acaba de falar está no ar, já é o WhatsApp dela e ela é uma das nossas consultoras, uma das nossas vendedoras, uma das nossas prestadoras de serviço, que além de te levar todo o sistema na palma da mão, no tablet dela, todo o sistema, todo o grupo, toda a nossa administradora, todas as possibilidades, tem um conhecimento profundo de causa e agora, Regina, a gente está com um filão no mercado que são motoristas de aplicativos, né? Que a gente está dando condição. Conta para eles como é que é, o que tem que fazer. Motorista de aplicativo, vem comprar o seu carro. Com 15 reais diário, você consegue tirar o seu carro. E outra, hoje você compra com a linha de crédito. Você vai ter todos os modelos Volkswagen, você vai ter a linha de crédito para que você venha comprar o seu novo ou semi-novo. Aproveite, faça a economia diária e vem comprar, porque aqui você não precisa ter muito para tirar. Você pode dar um lance e você tira seu carro com 10 mil, com 3 mil, com 5 mil. Você faz a compra do seu carro de acordo com as suas possibilidades. E nós temos as melhores propostas do mercado. O que a Regina falou é uma coisa interessante, você que é motorista de aplicativo. Pensa numa viagem de 15 reais. Toda hora você tem essa viagem, né? Uma corrida de 15 reais todo dia dá 450 reais no final do mês. Que é exatamente o preço do consórcio de um carro zero ou de um semi-novo, com garantia total. Tudo isso e muito mais. Agora, para você, motorista de Uber, motorista de aplicativo, que quiser entrar no consórcio, a gente fez um grupo com uma premiação especial de 25 mil, né, Regina? Isso mesmo. Cinco sorteios mensais. Você participa uma vez por mês com a sua linha de crédito. E você vai ter quatro sorteios todos os quatro sábados. E você vai concorrer a 25 mil reais. Então, é a oportunidade que você tem de comprar o seu carro. Vem logo, faça essa economia e você vai ter o seu carro. Pare de pagar aluguel e vem comprar o seu carro. A Regina é uma das nossas consultoras e se apresenta sempre assim. Além dessa maravilha, dessa beleza, dessa aura pra frente bacana, iluminada, ela está sempre uniformizada, com crachá de identificação, pra te dar segurança, pra dizer que ela trabalha aqui na Volkswagen e que vai levar a nossa empresa até a sua casa. Está de plantão agora, Regina, é só ligar agora que ela vai onde quer que você esteja. Ou você dá um pulo aqui pra ver as promoções de perto, pra ver os carros fazer test drive. E aquelas pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho ou entrando na faculdade, passando no vestibular, que é um carrinho popularzinho pra andar, tem a partir de quanto? De quatrocentos e... Quatrocentos e vinte e quatro reais você tem uma parcela pra que você venha comprar o seu carro. As melhores oportunidades do mercado, não deixe de vir. Autônomo, você que é pensionista, você que é funcionário público, vem comprar o teu carro. Você que trabalha com um aplicativo, vem comprar o seu carro. Você que é camelô. Você que é camelô. Você que é autônomo. Isso mesmo, vem comprar o seu carro. Pra que você possa comprar só uma parcela de quatrocentos e vinte e quatro reais. É o que nós temos e propostas excelentes, grupos e andamentos. Carros, pra que você compre o seu carro novo ou seminovo. O nome dela é Regina, ela está de plantão agora, só falta você tomar a iniciativa e ligar. Valeu, Regina, obrigado, querida. Vai lá atender a sua galera. Vamos mostrar carro. Olha só, quero mostrar essa beleza, né? A nova Tiguan, a Rhyline. A Tiguan é a SUV de luxo, tá? É a SUV que na categoria dela é uma das mais vendidas. Isso porque ela foi reestilizada. Nova motorização, novo cockpit, novo design, nova tecnologia. Tudo que você precisava em uma SUV de luxo, você encontra na nova Tiguan. Conforto, dirigibilidade, tudo que você precisa de um carro. Você precisa ir em contra aqui na Tiguan, na nova Tiguan. Vem conhecer e fazer um test drive aqui na Grande Belém, na Avenida dos Mundurkus 3030. E faça o consórcio da Tiguan, sem juros, com taxas especiais. Espero você. E se você quiser o vendedor na sua casa, ela vem toda prosa. Vem a minha linda, Eleane. Isso, Eleane. Como vai? Eu quero que você fale pra galera o seu telefone, o seu contato, o seu celular com o WhatsApp. Meu WhatsApp é 993-22-0329. Eleane, escreve Igor, põe no ar o telefone e o nome da Eleane. Eu quero falar pra você que nós temos 100 vendedores. E cada um desses vendedores que aqui aparece na telinha, eu tenho sempre uma história especial pra falar. A Eleane é uma das mais veteranas conosco. Ela tem bastante tempo trabalhando com a gente, conhece demais o sistema. Já vendeu muito, 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 já contemplou muito, muito, muito. A seriedade, a tranquilidade, o conhecimento, a prestação de serviço, a sensatez. Tudo isso reúne numa grande vendedora chamada essa morena aqui, paraense, Eleane. Agora nós estamos com uma novidade. Vai ligando, mandando o WhatsApp pra chamar ela. Tá certo? O plantão tá agora, ela tá à disposição. Vamos falar de consórcio, né? Sim, vamos falar de consórcio. Hoje, pra você fazer o seu consórcio, você precisa apenas de 15 reais por dia. 15 reais por dia, você vai estar pagando o seu consórcio. Você que é comerciante, você que é PCD, você que tem CNPJ, você que trabalha com aplicativo, liga pra mim, eu vou até você. Agora, Eleane, a gente, por falar em aplicativo, a Grande Belém fez um trabalho extraordinário com todo o pessoal do Uber, e que compraram o carro aqui, vendeu mais de 500 carros pessoal de Uber. E aí, esse filão no mercado, no consórcio, a gente agora tem grupos, montamos grupos especiais com lances pequenos pra atender essa galera. Como é que funciona esse negócio pra motorista de Uber? Pra motorista de Uber, como eu falei no início, nós temos parcela a partir de 15 reais por dia. Porque, na verdade, vocês trabalham com diária. Então, nós temos grupos específicos, condições específicas, onde você concorre 5 vezes no mês, uma por sorteio e lance, você oferta o lance, e as outras 4 você vai concorrer por sorteio, que corresponde a 25 mil toda semana. Então, é... Esse 25 mil não tem nada a ver com o carro, é um prêmio extra em dinheiro. Isso, é um prêmio extra em dinheiro. Mas já pensou, você ganha 25 mil pagando o seu carro, além de você estar concorrendo com o carro, pelo carro, você ainda está concorrendo a 25 mil reais. Quando nós fizemos essa premiação, foi pensando em você, motorista de Uber e de aplicativo. Porque você concorre ao carro pra tirar pelo sorteio, você pode dar o lance baixíssimo, e a gente providencia logo entregar o teu carro. Paralelo a isso, a gente criou um mecanismo que você concorre a um prêmio em dinheiro de 25 mil por semana, porque você ganhando essa grana, você já quita o seu carro, roubou a parte dele. Foi pensando especialmente em você. Agora, o plantão está acontecendo aqui, a Eliane está disposta pra te visitar, inclusive em qualquer canto do interior, qualquer cidade, né? Isso, qualquer lugar do interior, a gente está indo, a gente vai até o cliente, porque nós temos compromisso com você. Eu já trabalho aqui há um bom tempo, muitas pessoas aí já me conhecem, já foram contempladas, inclusive, e me chama aí no WhatsApp, dá uma ligada pra mim, que eu vou até você sem compromisso, e eu tenho certeza que a gente vai fechar negócio. O número da Eliane, o telefone está no ar, é o WhatsApp, liga pra ela, vale a pena conversar, vale a pena chamar a Eliane, ou vem aqui buscar lá, ou espere na sua casa, vale a pena, conversa com ela, o que você está pensando, quanto é que você pode pagar por mês, você tem um carro, quer botar no negócio, quer um troco, conversa com a Eliane. É nossa vendedora, com total experiência, com total zelo pelos clientes, vale a pena você conversar com ela, eu recomendo sim, a Eliane é uma das nossas maiores vendedoras, uma das nossas maiores produtoras de consórcio, e a elegância da simpatia de uma grande mulher. Então, Eliane, ligue agora, chama e vai conversar. Não é isso, Eliane? Isso, meu número é 99322-0329, 99322-0329. Quem espera, nunca alcança, quem chega na frente, bebe água limpa, toma iniciativa, e venha participar do melhor plantão de consórcio do Brasil, porque aqui é carros e consórcios, todas as marcas num só lugar. Pois é, vamos continuar o show de ofertas aqui, diretamente da casa da Hyundai HB20, eu estou falando da Grande Coréia, da Avenida Augusto Montenegro, no coração de Belém do Pará. Eu estou no segmento Semi Novos para mostrar o tanto quanto nós temos aqui de ofertas para você. Vamos falar de Honda, vamos lá? Vamos lá? Honda City, mas está novo esse carro lindo, limpo, pouquíssima, baixíssima, quilometragem, automático, o cheiro de novo está aqui para você. E no consórcio, por R$ 585 mensais, se você ligar agora, mas tem que ligar agora, estamos de plantão, esperando a sua ligação, o telefone está aí. Ou você liga, chama a gente, ou você liga e diz que vem para cá. Qualquer que seja a sua vontade, será realizada. Tá bom? Vamos mostrar mais carros. Olha só, vamos para o lado de cá. Muito carro Semi Novo com preço de custo totalmente revisado, na garantia total. E agora eu quero... Você está precisando de um carro para conduzir a sua família em longas viagens? Está precisando de um carro confortável? Está precisando de um sedã? HB20 S automático branquinho, como a neve, está limpo, liso, bacana, automático. É um carro para você que gosta de pegar pista, de viajar, de ir para a praia, com a sua família, em perfeita condição de luxo e conforto. HB20, R$ 650,00 por mês. Está fazendo o que? Que não liga logo. Estamos de plantão? Estamos esperando a sua ligação. E na hora que você ligar e chamar alguém, eu mando o vendedor até a sua casa. Vou te apresentar aqui a campeã, Angelina. Vem para cá, minha linda, sorridente. Tudo bem, Angelina? Ótimo. A galera está querendo fazer consórcio com você. Qual é o seu contato? 991-872724. Não esqueça, é meu zap também. O nome dela é Angelina. Coelho. Coelho. Eu estava falando ainda há pouco na Grande Castanhão, dizendo o seguinte, que todas as pessoas que estão no Brasil e que têm nos seus nomes a fauna e a flora brasileira, são descendentes de judeus. Na época em que os judeus estavam sendo perseguidos, eles se dispersaram pelo mundo inteiro. E os que vieram para o Brasil, eles fizeram uma espécie de acordo, de pacto, vamos dizer assim, que todos que viessem para cá, que iam trocar de nome para não ser reconhecido, mas que colocassem seus nomes a flora e a fauna brasileira, para que assim pudessem ser reconhecidos. Então, todos que têm, igual você, coelho, pereira, parreira, enfim, nome de fauna e de flora brasileira, tem o sangue judeu. Está certo? Você sabia disso? Não, não sabia. Então, fala, minha querida Angelina, de novo o seu telefone. 991-87-2724. A Angelina trabalha conosco há bastante tempo, bastante, mas muito tempo mesmo, tá? E ela sabe das coisas, conhece demais o consórcio. E agora, Angelina, tem um filão aí no mercado que são os motoristas de aplicativos. A gente tem consórcio com grupos em andamento, com lances baixíssimos e condições. Explica para a galera que trabalha aí com aplicativos de motoristas. Vocês que trabalham com aplicativo, nós temos grupos especiais justamente para vocês, com parcelas baixas, com grupos em andamento, com médias de lance muito baixas mesmo. É só me procurar que a gente vê o melhor para vocês. Porque essa galera, a grande maioria, Angelina, paga aluguel até 1.600, 2.000 reais de aluguel de carro. E é que ele vai pagar parcelas de quase 400, 500, 600 do seu próprio carro, né? Isso, vai pagar 400, 500 reais, mas está pagando o que é seu. Em vez de pagar 1.600, está comprando o seu próprio carro, fazendo o seu próprio investimento. Então, é a melhor forma, é vir aqui na Grande Coreia e comprar o seu carro. Mas se não puder, se não puder vir aqui na Grande Coreia, a Angelina está pronta para te visitar onde quer que você esteja, onde quer que você peça, que a gente vá até você, tá? Então, motorista de aplicativo, pague seu próprio carro, saia fora do aluguel. E aqui você pode, você deve, a gente está aqui para te atender. E para você que não é motorista de aplicativo e quer comprar, a galera que quer comprar o primeiro carro, a galera aí que está entrando no mercado de trabalho, ou nas faculdades, precisa de um carro, nós temos consórcio para carro seminovo, Angelina? Trabalhamos com carro seminovo também, com parcelas a partir de 456 para carro seminovo, e também zero, né? Toda a linha HB20. HB20, trabalhamos também com todas as marcas, não só HB20, mas trabalhamos com todas as marcas. E dentro do HB20, quem quiser Creta, que está vendendo demais, nós estamos com taxas especiais. Taxas especiais, para grupos especiais. Está chegando o novo HB20, pode fazer o consórcio. Angelina, muito obrigado, vai atender a sua galera. Eu falei que ela tem muito tempo, mas não vou dizer o tempo, tá? Está aqui para você HB20, eu estou falando de tudo aqui do HB20S, que você está com certeza precisando de um carro zero quilômetro, ou um seminovo com a garantia total. Está aqui o HB20S, por 560 reais mensais. E daqui para cá estamos de plantão, esperando você, você que precisa comprar um carro sem juros, ligue para cá, estamos com 50 vendedores esperando a sua ligação para chegar até você. E esses vendedores, eles estão sob a batuta de um líder, que está sempre por trás das câmeras para proteger você, para dar todas as informações. Porém, hoje, contudo, todavia, eu vou colocar ele na frente das câmeras. Gilmar Senna, tudo bem com você? Tudo bem, Aísson, tudo bem. Então você tem 50 vendedores cadastrados, organizados, treinados, capacitados para atender a galera do Pará. Como é que funciona essa integração sua com a clientela? Com certeza, eu estou aqui para dar o suporte aos nossos clientes que precisaram de uma informação extra, complementar na hora da venda, um reforço, uma promoção extra. Fale com o vendedor, peça para falar com o supervisor, solicite o supervisor na negociação, que vamos ter excelentes condições. Não que o vendedor não tenha, ele tem sim, mas a gente reforça com algo mais que você precisar. E toda hora que você quiser chamar um vendedor e estiver aí com ele, você pode fazer uma videochamada e o Gilmar mostra os carros aqui que eu estou te mostrando e também vai, com certeza, dirimir quaisquer dúvidas que você tenha sobre o nosso produto, porque aqui é da fábrica, é garantido, é tranquilo. Não é isso, Gilmar? Com certeza, o nosso consórcio é através de uma grande concessionária, a Grande Coreia, aqui na Augusto Montenegro, onde você tem que vir conhecer a loja. Se não puder vir, nosso vendedor está credenciado e preparado para ir até você, levando a melhor condição. Solicite agora, pegue o telefone, ligue para nós no 984-320081, que é o nosso WhatsApp, é a nossa informação direta. Se você quiser ligar, fazer uma chamada de vídeo para conhecer um pouco dos nossos carros, conhecer um pouco da nossa loja, pode ligar que você vai ter o melhor atendimento possível para você fechar uma cota de consórcio com segurança e garantia. Valeu, Gilmar! Muito obrigado, boa sorte, boas vendas, isso faz toda a diferença. Quando a gente idealizou fazer esse programa, foi pensando em você, nas suas necessidades e nas suas demandas. A gente preparou uma equipe itinerante para visitar você. Então pare de fazer consórcio com administradora que você não conhece. Estamos aqui para melhor servir para você, tá certo? E eu quero mostrar mais carro para você, olha só, vermelhinho como sangue, como pecado, estou falando do Onyx. E agora você que é adepto do Onyx, está vindo um novo Onyx, o Ratback e o Onyx Sedan. O Prisma da Chevrolet agora chama Arciá, chamará Arciá, ou já se chama Onyx Sedan. Está lindo, esse mês está chegando já nas concessionárias e nós temos consórcio para ele também, para o Onyx Zero e para o Onyx Semi Novo igual esse aqui, tá? É só você ligar agora, estamos de plantão. Esse carro tem batido todos os recordes de vendas, mas é bonito, danadinho, confortável, alinhado, bacana e está à sua disposição. Sabe quanto você paga por mês num carro desse no consórcio? R$ 480,00 sem juros. E se você ligar agora e fizer o consórcio, vai concorrer a um prêmio de R$ 25.000,00 todo sábado. E se você ganhar, vai gastar com quem quiser, como quiser e aonde quiser. 500 pessoas já ganharam esse prêmio. Você está esperando o quê? Sorte tem quem acredita nela, estamos de plantão esperando a sua ligação com 50 vendedores para te visitar, tá certo? Eu vou chamar mais uma agora para te apresentar. Eu quero chamar ela. Olha só, venha para cá, venha para cá minha linda, tudo bem com você? Tudo bom, tudo bom? Fala seu telefone para a galera. Meu número é 8371-3342, ele também é WhatsApp, eu vou estar de plantão 24 horas para estar lhe atendendo. Caso você não possa vir até aqui na loja, eu posso ir até você sem problema nenhum, solicite seu orçamento. Essa é a Caroline. Igor, põe o telefone dela no ar, repete, Caroline. 8371-3342. Essa é a Caroline, faz parte da nossa equipe, é uma das 50 vendedoras que nós temos aqui na Grande Coreia de Belém do Pará. E ela só se apresenta assim, uniformizada, com crachá de identificação, preparada, completamente capacitada para te dar o melhor atendimento. Caroline, nós estamos aqui agora atendendo uma demanda do mercado, um nicho que são motoristas de aplicativos, né? De Uber, etc, 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 etc. E a maioria deles pagam o aluguel do carro. E agora a gente tem grupos de consórcio em andamento, onde usam ação desse tamanho, e que vai atender essa galera de Uber, por exemplo, né? Como é que vai funcionar, Caroline? Olha, a gente tem aqui parcelas para aqueles clientes que pagam absurdos de valores para carros que não é seu. A gente está com condições menores, parcelas menores de 500, 600 reais, a depender do valor do crédito que você está buscando no mercado, sem juros e sem entrada. E esses motoristas vão fazer o consórcio conosco, concorrerão também a um prêmio semanal de 25 mil. Isso mesmo. Além de você estar saindo dos juros, estar pagando o que é seu, comprar um carro sem entrada por uma parcela menor, você ainda consegue também concorrer, fazendo consórcio, a concorrer a 25 mil toda semana. Olha, a Caroline, está aí o telefone dela no ar, chame ela, que ela vai até você te explicar. Se você quiser vir aqui visitar a gente, venha para cá, venha para cá na Avenida Augusto Montenegro, na Grande Coreia, Hyundai HB20. Caroline, e as pessoas que querem comprar o seu primeiro carro para seminovo, a partir de quanto? A partir de 463 reais é a parcela que a gente tem para um carro seminovo. E os lances a partir de 1 real? Isso mesmo, melhor ainda, você pode estar comprando o seu carro com o lance a partir de 1 real, aquele 1 real que cabe no seu bolso. Muito bem, quando ela diz lance a partir de 1 real, porque tem grupos em andamento e que já não existe ninguém mais dando lance. Então se você der um lance de 1 real nesses grupos, você pode tirar, tá certo? Liga para cá, procura Caroline, seja feliz, como propaganda de refrigerantes. Olha só, está comprando aqui agora, o cliente vendo esse Onix aqui, olha só, que flagrante aqui, o pessoal de feirão e aqui um cliente com a sua família olhando o Onix que eu falei para você aqui agora. Tudo bem, meu irmão? Como vai você? Tranquilo. E esse carro está bacana? Está só o fim. Está gostando? Muito bom. Você sabia que os carros aqui, todos eles, têm garantia total? Estou sabendo agora. E se você quiser, inclusive, comprar através do consórcio, você vai concorrer a um prêmio de 25 mil todo sábado? Estou sabendo, eu já disse, já vim passar agora ainda. Então fique à vontade, feche os seus negócios, que a gente fica muito feliz em tê-lo na nossa casa, tá certo? Valeu, meu caro vendedor. Você já viu, né? Flagrando um cliente aqui, vendo um carro, se examinou. Vem cá, meu amigo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Então, o nosso cliente que você acabou de apresentar, o Onix aqui, vai fechar o consórcio conosco? Com certeza, vai fechar. Meu nome é Edgar Silva e o número é 8552-7639. Liga agora e faça como ele para fechar o seu consórcio. Põe no ar aí o telefone do Edgar Silva. Fala aí o telefone. 8552-7639. Você acabou de mostrar um carro aqui para o cliente que veio através do nosso programa, mas quem não puder vir aqui, chama o Edgar, que o Edgar vai até lá. E agora a gente está tendo essa vantagem para motorista de aplicativos, né? Como é que funciona, Edgar? Bom, assim, o motorista de aplicativo que está afim de fazer uma renda extra, ou fazendo o próprio aplicativo como o seu trabalho mesmo, ele pode vir aqui conosco através do consórcio e pesquisar uma condição excelente para ele tirar o seu carro, ou novo ou semi-novo. E o melhor, sem juros, com uma parcela que cabe no seu bolso. É só você vir, ligar para mim, que a gente tem o que fazer para você. E eles deixaram de pagar aluguel, porque a maioria deles pagam aluguel de carro, né? Com certeza. E o aluguel, muitas das vezes, R$ 1.500, R$ 2.000, e no consórcio você paga parcelas a partir de R$ 425 e pode estar aí com o seu carro rodando já na rua. Você viu que o Edgar, ele tem uma desenvoltura no falar, conhece bem o produto? Isso facilita a explicação e o seu entendimento. Agora vamos partir para carro zero, o Creta, que está fazendo um sucesso extraordinário. Quanto a parcela do Creta, mais ou menos? Olha, a parcela do Creta, a partir de R$ 1.000, a gente já consegue, para você estar tirando o seu Creta, entendeu? Automático, manual, a sua escolha. Agora o novo HB20 está chegando aí, arrebentando a boca do balão, como o de no Nordeste, né? E quem já quiser ser os primeiros proprietários do novo HB20, já pode fazer consórcio, Edgar? Com certeza, já faz o seu consórcio, já começa a planejar a compra do seu HB20 novo e ser um dos primeiros a experimentar as grandes novidades que ele vai trazer. Então você já sabe, tudo que o Edgar está falando aqui é muito rápido, porque na televisão não temos tempo para tanta coisa, mas é só ligar o telefone do Edgar, está aí. Onde quer que você esteja, ele vai até lá. Mas se você preferir passar aqui na Avenida Augusto Montenegro, o Edgar vai estar aqui, ou um dos nossos 50 vendedores, além do supervisor para te dar atendimento, que você merece. Estamos de plantão neste momento, esperando a sua ligação. Liga para cá, porque quem chega na frente, bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Valeu, Edgar! Valeu! Obrigadão! Boas vendas para você! Então, é o seguinte, aqui, você já sabe, Carros e Consórcios, que une todas as marcas aqui, num só lugar. Carros e Consórcios, continuo aqui na empolgação do feirão de hoje, sábado, na Avenida dos Mundurcus, 30 a 30, na Grande Belém, Volkswagen. E agora estou aqui, ó, nos seminovos, olha o pátio de seminovos, olha quanta gente ali, ó, a galera está vindo visitar a Belém do Pará em peso, está vindo porque estamos em plantão com condições especiais. Todos os seminovos, a preço de custo, só hoje. Através do consórcio, a preço de custo com garantia total, só hoje. O que é que está esperando? Quem espera nunca alcança. Quem chega na frente, bebe água limpa, toma iniciativa, venha para o plantão do consórcio da Grande Belém. Todos os nossos vendedores apostos, esperando o seu contato para que a gente possa visitar você. Quer ver carro? Olha a nossa frota como está. Olha que jipe bacana, chegou aqui agora, 60 mil reais apenas, tá? Pouquíssima, baixíssima quilometragem. Ele é modelo 16, ano e modelo 16. Está bonito, hein? É um Renegade, é um jipe que está fazendo um sucesso extraordinário. 650 reais mensais, é a parcela do consórcio. Você ligar agora, agora, e chamar o vendedor, fizer o consórcio aqui, ó. Vou botar você que concorreu um prêmio de 25 mil. Agora, ligue, estamos de plantão. Venha para cá, mostra. Aqui, ó, está procurando, está procurando um Toyota, tá? Olha o Corolla 2014, modelo 15, por 850 reais mensais, a parcela. E se você queria esse Corolla na sua garagem, eu vou chamar o vendedor para te dizer como é que você vai comprar. Eu quero falar com o Hércules. Tudo bem, Hércules? Como é que você está? Tudo bem, amigo? Estou ótimo. Vamos começar pelo seu telefone e seu WhatsApp. 8903-8054. Repete, Hércules. 8903-8054. Põe no ar, Igor, põe no ar. Põe no ar. O Hércules faz parte da nossa equipe de venda de consórcio e está no feirão de seminovos hoje, passado a partir de quando? A partir de 422. Para você que tem CNPJ, tem um desconto bacana. E para você que é agricultor, nós vamos ter uma conversa boa aqui. Você vai comprar, sair com o seu carro novo, seminovo. Muito bem, ele já sabe o valor da parcela. E como fazer para fazer o consórcio? O que é que ele tem que fazer agora? Ele só precisa trazer o RG, o CPF. E eu vou até a casa dele. Eu vou até a sua casa. Nós fazemos uma visita para você sem compromisso. Vamos lhe apresentar o produto. E até posso lhe mostrar os novos lançamentos da nossa empresa. Você vai ter um ótimo atendimento. Agora, para a galera do Uber, uma galera de aplicativo, Hércules. A gente está fazendo um trabalho muito bacana para atender essa galera que paga aluguel de aplicativo. Como é no consórcio para entregar esse carro? Para a pessoa que quer entregar o carro dele como lance, ele ainda pode receber um troco. E se você quer pegar um carro novo agora na concessionária e é motorista de aplicativo, sua parcela a partir de R$ 15,00 diário. Você está fazendo o seu carro novo aí e nós vamos fazer um bom negócio. De plantão hoje, o que o Hércules falou é o seguinte. Você faz corrida toda hora de R$ 15,00. Toda hora. Uma corrida de R$ 15,00 por dia dá R$ 450,00 por mês. Que é a parcela do consórcio para você parar de pagar aluguel de carro, ganhar muito mais dinheiro. E ser feliz como propaganda de refrigerantes. Vem para cá agora, vem para cá. Chama o Hércules, ele está aqui esperando a sua ligação. E eu tenho mais 99 vendedores esperando você ligar. A empolgação é total. O carro que você tem como lance, a gente dá. Você pode trazer, a gente avalia, dá um troco para você. Reduz o valor da parcela a partir da contemplação. E os carros, todos eles, com a garantia total. O Hércules e mais 99 vendedores estão espalhados em Belém do Pará. E também é aqui na capital e em todo o interior. Esperando você ligar. Estamos de plantão e vem para cá para você ganhar R$ 25,00 no sorteio. Valeu, Hércules. Vai atender a sua galera. Eu quero mostrar carro. Você está louco para ver carro. Eu vou te mostrar um Hyundai. Nós temos na Grande Coreia, na Avenida Augusto Montenegro, a Grande Coreia Hyundai, que também é do nosso grupo. Nós temos 50 concessionárias espalhadas no país, responsáveis por 50 marcas. Esse é o HB20S na garantia. E você pode comprar no consórcio por R$ 680,00 mensais sem juros. Custa R$ 54,00, modelo 18 na garantia. Nós temos um outro aqui, olha aqui. Mostra aqui, Robinho. Mostra aqui, Godinho. A bateria vendeu. Vendido, 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 vendido. Esse já foi. Não tem problema não que do lado de cá eu tenho igual. R$ 52,00 esse carro. Eu estou falando de um HB20 1.6 Star 1717 na garantia por apenas R$ 580,00 mensais. Estamos de plantão agora. Está fazendo o quê? Liga para cá. Vem para cá. Para a Avenida dos Mundurcus 3030 na Grande Belém. Volkswagen fazer o seu consórcio de um carro novo ou semi-novo. Não está podendo vir aqui agora, não? Então, eu quero mandar alguém te visitar. Então, vem para cá. Meu amigo Gustavo Jefferson. Tudo bem? Tudo bom. Marca aí a sua presença com o seu telefone. 982-6187-39. Me ligue que eu vou até você. Muito bem. O Gustavo, o nosso amigo Jefferson Silva. É muita gente que eu troco os nomes. Jefferson Silva também faz parte da nossa equipe de venda de consórcio. e está preparado para visitar você e resolver o seu problema de carro agora. Vamos lá. Característica do nosso consórcio. Prestação a partir de quanto? R$ 463,00 por mês. Apenas R$ 463,00 por mês você pode estar retirando o seu carro aqui na nossa empresa. Quem é que pode fazer consórcio pagando essa parcela? Que tipo de trabalhador? Qualquer um. Trabalhador autônomo, trabalhador, estudantes. Qualquer pessoa você pode fazer. Da entrada no seu consórcio, está retirando o seu carro aqui com a gente. Apenas precisamos da sua identidade, CPF e comprovante de endereço e o valor da primeira parcela. Quem tem MEI, quem tem empresas individual ou limitada, foi CNPJ, também tem desconto? Ainda tem um desconto na sua parcela. Você que tem CNPJ, você tem um desconto na parcela na compra do seu carro. A gente facilita o processo todo para você. E quem é motorista de aplicativo tem uma condição especial. Como é que funciona? Fala para mim. Exatamente. Você que é motorista de aplicativo, você só precisa juntar por dia 15 reais. Apenas 15 reais para você ter o valor da parcela de um carro até o final do mês, para você estar pagando o seu consórcio e estar retirando o seu carro aqui com a gente. E quem tiver esses 15 reais por dia, dá 450 no mês, que é a parcela do consórcio. E os grupos que você coloca esse pessoal de aplicativo, os lances são baixíssimos, quase nem tem, né? Exatamente. A gente tem grupos em andamento aqui contemplando a partir de 2 mil reais, mil reais, com lances bem baixos mesmo. Fácil, fácil, fácil de tirar seu carro. E quem fizer um consórcio agora, motorista de aplicativo, para carro novo ou seminovo, a gente está beneficiando ele com um prêmio de 25 mil, que ele concorre toda semana. Exato. São quatro sorteios mensais de 25 mil reais. Já pensou você pegar 25 mil reais, quita boa parte do seu consórcio e ainda fica com carro novo ainda? Pois é, pode gastar com o que quiser, como quiser e aonde quiser. Esse é o Hércules, o telefone dele está aí, chama ele agora. É o Hércules, não, Jefferson, o Hércules foi o outro. É Jefferson, está no ar. Põe o nome dele, Jefferson, Jefferson Silva. Chama ele aqui agora que ele vai até você. Valeu, Jefferson Silva. Não esqueço mais. Vamos falar de carro. Vamos ver aqui, ó. HB20 de novo. Nós temos uma concessionária HB20 aqui em Belém do Pará, que chama Grande Coreia, que fica na Avenida Augusto Monte Negro, onde nós temos toda a linha HB20, zero quilômetro. E esse carro veio de lá. O dono desse carro, tá? Queria um HB20, zero quilômetro. Deu ele de lance. A gente entregou lá na Nova Coreia, na Grande Coreia, o HB20, zero. Ele está pagando a parcela de 450 reais mensais. Esse carro dele passou por um checklist, fizemos avaliação, melhor, a manutenção. Ele está como se fosse zero, porque nós vamos dar a garantia total. E você pode comprar através do consórcio de plantão, galera. Tem o nosso site carroseconsócios.com.br, que você pode inclusive simular a sua parcela do consórcio lá no nosso site carroseconsócios.com.br. Lá embaixo no site tem o meu telefone, tem o meu celular, tem o meu WhatsApp para você se comunicar comigo, tá certo? A gente apresenta esse programa em quatro estados da nossa Federação Brasileira. Aqui no Pará, nas Minas Gerais, na Bahia e também no Ceará. 30 milhões de brasileiros vêem a nossa mensagem por semana, inclusive você. Então, é seguro, é tranquilo, é grande. Quem vende mais, pode mais. Quem pode mais, oferta mais. Eu sou a Ilson Linou. As minhas redes sociais estão aí com o meu nome. E o nosso site carroseconsócios.com.br. Hoje está pegando fogo aqui de muita gente no nosso plantão. E eu quero chamar o líder, o chefe, né? É quem vai falar agora comigo? Quem vai falar? Lorenzo! Lorenzo! Lorenzo, tudo bem, Lorenzo? Como é que você está, meu irmão? Ótimo. E hoje está fervendo aqui, né? Está fervendo, sim. Então, fala logo o seu WhatsApp para a galera procurar você. WhatsApp, 980574239. Põe no ar, Igor. É Lorenzo o nome dele. Lorenzo, repete o telefone. 8574239. O Lorenzo faz parte da nossa equipe de venda de consórcio. E está aqui para te dar algumas explicações como você adquire o carro. O negócio hoje está de feirão. A galera está visitando o Belém do Pará em Peso. O telefone não para de tocar. Por que está tanta gente correndo atrás de carro, Lorenzo? Verdade, é isso. A gente está com ofertas especiais aqui. A partir de 453 reais você vem aqui na loja. Não precisa comprovação de renda. Somente o seu CPF. Comprovante de residência. É a primeira parcela. A gente está fazendo muitos negócios hoje. A loja está explodindo. O feirão está pegando fogo. E quem não puder vir aqui, Lorenzo, você vai lá numa boa. É só te ligar. É só ligar para o WhatsApp, porque eu passei agora há pouco. A gente vai na sua casa, visita, sem compromisso. A gente mostra os planos, as parcelas. Fima uma amizade e faz um bom negócio. A galera que dirige carro por aplicativo está matando a pau. A gente está dando condição especial. Fala para essa galera o que fazer para fazer um consórcio agora. É verdade. Você que anda de Uber, transporte alternativo, vem com a gente. A partir de 15 reais por dia a gente tem parcelas a partir de quase 153 reais. Saia do aluguel e venha pegar seu carro zero quilômetro aqui com a gente. Hoje é dia de plantão, galera. Estamos aqui o Lorenzo, o Jefferson e mais 98 vendedores. Nós estamos 100 na equipe. Uma boa parte já está na rua. Aqui você ligou, a gente foi visitar. Outra boa parte está aqui esperando você, que disse que vai chegar. E a outra boa parte está disponível, esperando a sua ligação. Lorenzo, parcelas a partir de quanto? Repete. 453 reais. Vem com a gente. A gente faz um bom negócio para você tirar seu carro zero quilômetro aqui da empresa. Então aqui nós estamos esperando você ligar. Agora o Lorenzo está pronto para te esperar. É dia de feirão. É dia de você tomar decisão. Vem para cá. Valeu, Lorenzo. Vou mostrar carro para a Tagodinho. Olha que carro Stepway. 45 mil esse carro, gente. 2.018 o carro. Olha aqui um Stepway, um Sandero. 45 mil. Sabe quanto é a prestação? 500 reais por mês. Agora eu vou te contar. Eu vou te apresentar um vendedor aqui, que é o cara. É o mais antigo. É o que vende mais. É o que contempla mais. Mas ele é o pai dessa galera toda aqui, tá? Carlão da Grande Belém. É o cara, viu, velho? Esse é o Carlão. Fala seu telefone, Carlão. É 9633-0001. E um bom dia a todos de Belém do Pará. Esse cara, além de vender muito consórcio, joga muita bola, tá? O time dele às vezes não vai muito bem não, mas ele joga um bolaço. Que tem um time aí que ele participa, que é o maior artilheiro. E até o neto dele agora já é maior artilheiro no time que ele joga lá das crianças. É isso, Carlão? Com certeza. A gente tem um grande amigo lá em Otamira. Eu estou mandando um abraço para vocês também, Otamira, que eu estou chegando em novembro. Põe a ver bola aí, tá ok, galera? Pois é, o nome dele é Carlão. Não esqueça, Carlão do consórcio Grande Belém. Carlão, escreveu? Põe no ar o telefone dele e o nome. E o Carlão, qual o telefone, Carlão? Repete. 9633-0001. Esse cara aqui está com a gente há muito tempo. É o mais antigo aqui da galera. É o mais antigo da equipe, o mais antigo da tropa, tá? E ele tem mais de duas mil cotas que ele já vendeu. Mais de 500 contemplados. Mais de 100 pessoas que abocanharam o prêmio de 25 mil. Você tem uma história para contar, conhece demais o consórcio. Quem comprar com você tem grande chance de ganhar, até pela sua aura, né? Até pelo seu estilo, até pelo seu know-how. As pessoas ganham mais, se contemplam mais. Me conta um pouco da sua história, Carlão. Em relação à credibilidade que a gente passa com o cliente, ver grupos bons, grupos em andamento. Antigo furo de consórcio, me procura que a gente está aqui para dar todas as informações. E tem mais ou menos cartas contempladas, a gente vê cartas boas para você. Só procura a gente, a gente indica, vem até mim ou vou até você sem problema nenhum. Fique tranquilo. Então, olha só, ele tem muitos anos de cadeira aqui conosco, mas anda assim, velho, ó. Carlos Aguiar. Carlão, crachá identificação. Pense no Caracaxia. Uniforme da grande Belém, da Volkswagen. Ele gosta da marca, ele ama a marca. Ele gosta dos clientes. Ele ama os clientes. Ele gosta de conversar, de vender o produto do jeito que ele é. Ele entra na administradora, na concessionária. Ele vê no sistema para te passar todas as informações. Conhece os meandros da coisa, te dá a melhor opção, melhor caminho. E o prêmio de 25 mil, Carlão? 25 mil é um prêmio que, inclusive, eu já ganhei até 5 mil reais quando a pessoa ganha. Você paga a primeira parcela e concorre toda semana a 25 mil reais. É um prêmio maravilhoso que a grande Belém está dando para vocês. Ô, Carlão, essa galera de aplicativo, motorista de aplicativo, agora você está atendendo, resolvendo um monte de problema, não é isso? Com 15 reais é resolvido o problema de aplicativo. O cara vem aqui na loja, paga a primeira parcela e já pode sair na outra semana com o carro dele. Quando você fala 15 reais, é uma corrida por dia de 15 reais, vezes 30 a dia dá 450 reais, que é justamente a parcela. Com certeza absoluta. E eles estão vindo direto, nós vendemos o mês passado 100 carros aqui na loja. Pois é, só em aplicativo, tá certo? E esse mês já vendemos 300 carros só para aplicativo. Você que está rodando, você que está assistindo o telefone, a televisão agora, e seu pai, seu marido, sua mulher, seu parente está rodando, não está assistindo, pega o telefone do Carlão, quando ele chegar em casa você dá o telefone do Carlão e fala meu pai, meu amigo, ligue para Carlão que ele vai resolver o seu problema de carro, tá? Ainda concorre 25 mil, não é isso, Carlão? E detalhe, ainda pega o carro como lance, ainda recebe troco, dependendo da avaliação do carro dele, viu? Pode receber troco para ficar com dinheiro guardado para fazer uma poupança qualquer, ok? Você já viu a segurança desse cidadão? Carlão do consórcio, meu amigo, venha para cá, faça o consórcio com o Carlão ou com qualquer um dos colegas dele, mas esse aqui é o pai do consórcio, porque ele é o mais antigo, conhece mais, contempla mais, sabe mais e vai em qualquer lugar, não é isso, Carlão? Com certeza, em qualquer local de Belém e do interior. E detalhe, 30 anos só na Volkswagen. Carlão é o nome do cara, bicho, o telefone está aí, liga para cá e vai chamar ele para resolver o seu problema. Valeu, Carlão, boas vendas, você tem muita gente para atender. E vai para lá, galera, porque aqui eu estou falando para você que o nosso programa resolve o seu problema de carro. Estamos de plantão agora, vem para cá, para aqui, para carros e consórcios, todas as marcas em um só lugar. Pois é, foi assim o nosso programa de hoje, repleto de oportunidades, repleto de chances para você adquirir o seu carro zero quilômetro e também um seminovo, para você, especialmente motorista de aplicativos, que pode agora parar de pagar aluguel e fazer a compra e pagar as parcelas do seu próprio carro. Para você que quer comprar o primeiro carro, para você que quer investir a longo e a médio prazo, para você que entrou agora no mercado de trabalho, para você que passou no vestibular e entrou na faculdade, para você que quer ver o futuro trazendo para o presente. Está tudo aí, toma iniciativa. Porque quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Esse foi o programa Carros e Consórcios, que vai sair do ar, mas fica aí todo o nosso apreço e todos os nossos comentários e também todos os nossos meios de comunicação, para você continuar ligando, para que possa a gente se juntar e sermos felizes como propaganda de refrigerantes. Muito obrigado, Belém do Pará. Até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau.